Oi pessoal, eu estou aqui na Barra do Saí com o Sr. Raimundo e olha que bacana que ele fez apenas reutilizando, reaproveitando materiais Sr. Raimundo, ele fez uma churrasqueira e o que o senhor usou nessa churrasqueira? Uma panela de pressão Panela de pressão Peguei a maquita, cortei Peguei a peça do carrinho de bebê e fiz a alça da churrasqueira Aqui gente, olha que bacana Formou uma churrasqueira, a alça do carrinho de bebê Uma panela de pressão Simples assim, ele sai vendendo queijinho aqui maravilhoso E é isso, ele faz o negócio dele Sustentável, criativo e reaproveitando o material Olha que simples, basta ser simples como o Sr. Raimundo e faz o negócio Com certeza Faz um sucesso, não tá? Eu ouro pra todo mundo, gosta do queijinho Aí ó, gente, está até nos Estados Unidos Eu trabalho, não é só com queijinho que eu trabalho Queijo, pão de ar, linguiça Aí ó, viu? Queijo, pão de alho, linguiça E está até nos Estados Unidos já essa churrasqueira, né? Já, já Vocês viram, gente? Basta ser criativo, sustentável e saber reaproveitar Sr. Raimundo, obrigada Obrigado a você Gente, quer comer o queijinho do Sr. Raimundo? Vem aqui pra praia da Barra do Saúl E... Carrinho da Bruna São Paulo Oi? Carrinho da Bruna Carrinho da Bruna, gente Aqui, litoral norte de São Paulo É isso, vamos reduzir, reaproveitar e reutilizar, gente E refletir sempre Obrigada, Sr. Raimundo, tchau Obrigada a vocês, está com Deus